Música Qualidade de educação em Timor-Leste continua sendo uma rota e preocupação. E o exame nacional, a estudante Ida Maclaliu, mais que o aluno Barak, que tem dificuldade. Também, o professor Sira Rousseau, do Ministério da Educação, atuaria o sistema de correção exame nacional. Relacionou o assunto, o GMN preparou uma reportagem ainda. Tio Irmai te acompanha a Motoko. Também, o nível de educação, o estudante Sira tem que atuar o ensino pré-escolar, ensino básico, ensino secundário, nível superior. Atuaria o nível de educação, o estudante Sira precisa competir o exame Sira do regulamento do Ministério da Educação. E a Timor-Leste, o Ministério da Educação implementa o sistema de correção digital para o finalista Sira e o ensino básico do terceiro ciclo, no ensino secundário, mais que a menor em Barak, mas que lá satisfaz o sistema referente, não considera a manipulação para pontos do exame nacional. Agradeço a todos os assuntos, 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 a todos os assuntos. Educação é um setor importante para o ensino, o que é a ciência, o que transforma a mentalidade, a ética e a moral. O objetivo de educação é criar a qualidade e a visão do futuro, o que alcança o objetivo de o ensino, a carácter, a carácter e a vida. Também a educação rasgada se transforma em uma ida a todos os dias de live, e a amor estômago não se for impacto no progresso na individuação na nossa saúde. A educação é uma instituição de educação. 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 A gente tem que ter uma equipe de pesquisa, pesquisa, e a gente contribui a ter uma qualidade de educação. A gente tem que ter uma equipe de pesquisa, pesquisa, e também ter uma equipe de pesquisa. O Exame Nacional no Exame Local no Exame se realiza durante a semana, durante a semana, durante a semana, o estudante NB se tira o Exame Nacional no Exame Nenulo. A gente tem que ter uma equipe de pesquisa, e a gente tem que ter uma equipe de pesquisa, e a gente tem que ter uma equipe de pesquisa. O Exame Nacional no Exame Nacional é uma equipe de pesquisa, e a gente tem que ter uma equipe de pesquisa. A gente tem que ter uma equipe de pesquisa, mas não tem que ter uma equipe de pesquisa. E a gente tem que ter uma equipe de pesquisa, e a gente tem que ter uma equipe de pesquisa. E a gente tem que ter uma equipe de pesquisa. E a gente tem que ter uma equipe de pesquisa. E a gente tem que ter uma equipe de pesquisa. Obrigado.